Oi família, tudo bem com todos vocês? Hoje vamos trazer uma oração muito poderosa. Esta oração é muito perigosa e tem muita força e vai exigir que vocês tenham responsabilidade para fazer a oração. Esta oração trabalha nas forças espirituais e serve para mulheres e serve para homens e também serve para todos os tipos de relacionamentos homossexual. Esta oração tem um grande poder de vibração energética. É muito forte, eu peço que você deixe os seus pedidos, os seus comentários. Ponha seu nome para orarmos. Por você que estaremos pondo o seu nome no livro de oração. Eu peço que dê seu like, se inscreva no canal, seja membro do ação amigo do canal. Só R$ 1,99. Ajude o canal, ponha seus comentários. Se você quiser fazer uma consulta comigo particular, veja o preço na descrição. Vamos à oração. Em nome da poderosa Lilith, eu venho agora te consagrar as suas forças para que eu diga seu nome. Possa se comunicar dentro das suas energias e possa se unir. Eu te peço a sua força, vós, deusa, soberana, rainha da luxúria, dos desejos, libidos, paixão, sedução, para que entre no corpo, nome da pessoa amada. E possa agora tomar conta que seja meu homem e sempre seja meu amor. Laça com seus poderes, traga de dentro do inferno as energias e amarre para mim, sendo que tudo vós pode e acorrenta. Eu peço, amarra, quem de mim foge tanto, faça sempre permanecer ao meu lado. O seu espírito seja laçado, que suas sombras mantenha preso e faça permanecer em minhas mãos. Faça-me desejar, faça-me querer, faça-me amar e me faça muito feliz. Para que eu possa e controlar os seus caminhos e sua vida por completo, que as forças que estão adormecidas, eu sempre poderei contar sempre com os poderes das trevas. E no império de Lúcifer, eu assumo o meu compromisso de lealdade perante Satanás. Eu peço, dentro do fundo da minha alma, entro dentro das suas energias e me assumo nas suas forças dentro do inferno e desejo para que esteja com as correntes minhas mãos. Faça-me desejar, faça-me querer, faça-me amar e me faça muito feliz. Para que eu possa e controlar os seus caminhos e sua vida por completo, que as forças Satanás. Ó escuridão, brilhe e me faça ter coragem e possa ter o meu desejo que se assuma em realidade e que minha imagem seja toda manifestada em frente. Nome da pessoa amada Que minhas lembranças, fique gravado em sua mente a partir de agora e seja todo ou sempre. Faça-me desejar que seus sonhos sempre seja comigo. Dentro do sonho, você se sinta amado por mim. E ao acordar, sinta um enorme desejo de tanto amor que venha a me procurar rapidamente. Lilith, deusa, libere a sua força entre em sua mente e inunde a sua alma. Sinta a minha falta. Tenha desejos, loucura de amor por mim. Vós é meu, homem. Faz parte de mim. O seu corpo é meu. Luzes, desejos da escuridão, senhoras dos abismos, poder do fogo, eu venho te fazer um pedido. Mas eu peço, me atenda urgentemente, fazer o seu pedido. Salve os grandes poderes do inferno. Salve, deusa Lilith, que receba agora os meus pedidos dentro do inferno. E realize agora, que assim seja feito. Que assim seja. Amém. Se você fizer, não poderá se arrepender. Uma vez feito a oração, não tem como desfazer esta oração de amarração amorosa. A pessoa vai vir para você. Se você mexer com esta oração, tenha muita responsabilidade e muito forte. E se for fazer a oração, só faça se você tiver a certeza absoluta. Esta oração vai abrir as portas para os relacionamentos e para melhorar, para que venha de volta aos seus braços. Nesse momento, você está sofrendo por saudades e por amor. Você vai agora parar de sofrer. A oração vai fazer o seu efeito. Mas faça com fé. Aqui na terra demora um pouquinho para acontecer. Mas vai acontecer. Esta oração... Se inscrever em todos os meus efeito. Se inscrever em todas as estrelas sepanrias Estيم Elas se HQ$5 Tak Glas chegar Jesus. Saber aí e por não fala. SE contraEL 4 E-M Australmila Ah Pretais. Este é sempre um tempo. Obrigado.